Música Boas pessoal, bem vindos a mais um episódio do All of Legends E hoje é o Kong, um dos meus preferidos Até porque eu consigo sempre Desculpem lá aqui o telemóvel Eu consigo sempre fazer um bom Bom score, as últimas duas vezes ficamos sempre em primeiro Vamos ver como é que está o dano 1.668.000 Foi quase o que nós demos da outra vez Se não me engano Por isso vamos lá ver Ele tem dois níveis à minha frente Eu sem dúvida se tivesse mais dois níveis Eu conseguia fazer melhor Porque o Sylphie ficava com mais um item E outros heróis ficavam com mais items Mais vida, mais dano Vamos só ver também aqui como é que está Em relação à nossa guilda Depois está o habitual A dizimar E vamos lá então Ora, a nossa equipa era É esta a equipa que nos bateu o recorde outra vez E vai ser essa a equipa que nós vamos usar E por isso vamos lá E por isso vamos lá Experimentar E por isso vamos lá experimentar Morrer ali foi bastante mau Porque agora não temos ninguém para matar os backliners Que vão matar a nossa Ling Ling rapidamente A gente vai continuar aqui a dar o máximo dano possível Só para ficarmos com Com algum dano logo já de partida Já está bem Não vamos fazer auto Vamos conseguir chegar aos 700 Isso acho que sim 700 e 32 20 Uh, uma grande diferença Pois foi o problema ali Não sobreviveram Ok, matamos aqueles E agora Elas sobreviverem aqui Não sobreviveram Outra vez Não percebo Porquê Porque é que não estão a sobreviver É que costumo elas sobreviverem Juro que não percebo É bem estranho Não estarem a sobreviver Já sabemos que ela vem Provavelmente morrer Ao menos não morreu já Morre agora Mas acho que mesmo assim Vamos conseguir bater o nosso recorde há bocado Sim, já batemos o recorde Chegaram a um milhão Eu acho que ainda vamos chegar a um Não, não vamos Não vamos porque agora não conseguimos matar aqui Quase que chegamos Ah, 13 Não estou a perceber Porque é que a minha Sylphie está a morrer Isso é que me está a fazer muita confusão Acho que a Sylphie agora sobreviveu Já, sem dúvida Ok Ok Está no bom caminho pessoal Se a nossa Ling Ling Conseguir aguentar mais um bocadinho Vai lá dar ulti Ok Ah Satara de sobreviva ali Não Porra pessoal Tínhamos conseguido Tínhamos conseguido Tínhamos conseguido Sem qualquer dúvida Eu não percebi Porquê que a Sylphie morreu Dammit Eu não sei se a Sylphie morreu outra vez Não percebi porquê Não vai dar porque a nossa Sylphie morreu outra vez Eu não sei se a Sylphie morreu outra vez O que é que eu carguei? Eu carguei, que bullshit Muita bullshit Muita bullshit Muita bullshit ali Eu acho que a Sylphie não... a Ling Ling não vai resistir É, peixe Tá, ora tu vai morrer Aqui está O problema é a Sylphie, meu A Sylphie está a morrer A única vez que ela não morreu Nós quase batemos o record Não percebo porquê que a Sylphie está a morrer Acorda, acorda Acorda Outra vez É, isto é tão inconstante Completamente inconstante isto Que é ridículo Chega a ser ridículo É, isto é tão inconstante É, ridículo Porquê que ela não está a sobreviver? Vamos comprar mais, eu tenho a certeza que consigo Vamos experimentar o Taurus Taurus acho que assim ele dá armor Pode ser que isso faça diferença Ui, foram todos lá para trás, meu Deus Ok, ok Temos que dar ulti Não morres Ok Ui, sobreviveu Se não fosse a Ling Ling ter morrido Isto era recorde Sem qualquer dúvida que era recorde Assim acho que não vamos conseguir Ah, porra Porra Taurus 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 E aí E aí E aí E aí Quase, outra vez! Porra! É aqui! Vai rápido, oh meu deus! Outra vez não deu tara-te bem... Ok, um bom imune até! Vamos dar aqui ulti também do Taurus! Vai rápido, rápido, rápido! Ok, o Taurus viveu! Eu acho que é desta! Eu acho que é desta! Vai, 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 vai! Tchau! Conseguimos? Eu acho que conseguimos! 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 Puxa! Que tá! E agora é tentar bater! Nós falhámos um ulti do Taurus no início! Se temos acertado este ulti! Tínhamos conseguido muito mais! Ok! Resistam todos! Vai, 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 mate! Ok! Não! 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 Oh meu deus! O timing! Não tínhamos ultida da Sylphie, não sei porquê Completamente bullshit Não percebi, ficámos sem ultida da Sylphie E este foi horrível Vamos tentar mais uma vez Vai Sylphie Acorda Sylphie, não morres por favor Ilet, Ilet E também preciso que a Ling Ling se ile, se ela não se ile ali Perdi algum tempo O que? Como é que ela morreu? Como é que ela morreu? What the hell? Que bullshit Completamente bullshit Bem pessoal Primeiro lugar, outra vez No... No All of Legends Do Kong Por isso Acho que está bom Não é? Tenho quase certeza que eu consegui a melhor Na tentativa em que eu fiz o primeiro Eu dei o primeiro ulti do Tashi E acertou numa ilusão E isso come imenso dano E não ile o Tashi Mas come imenso dano O Tashi teria dado mais 40 mil à vontade Mas pronto Mas pronto, estamos em primeiro lugar Eu duvido muito que vamos Se baixarmos é para o segundo No máximo dos máximos Por isso estou contente E... Acho que depois de mais uma vez Terceira vez seguida A chegar ao primeiro lugar do All of Legends Kong Estes vídeos merecem Uma inscrição... Uma subscrição no canal Uns gostos Bora lá pessoal Chegar aos 30 até o final de maio Bem Fica aqui o vídeo Até o próximo episódio do All of Legends pessoal Tchau